Olá, anjos! Aqui quem fala é Cláudio Hansen, professor de Geografia do Descomplica. Bem-vindos a mais um Quer Que Desenhe, o programa que ensina os conteúdos mais relevantes para o vestibular, desenhando tudinho para vocês. Inclusive, vocês podem baixar o mapa completo desse episódio em alta definição, hein? É só clicar no link da descrição do vídeo. E no final, ainda tem um link para assinar o Descomplica com desconto. E a viagem de hoje é para um mundo mágico e eu te dou uma dica. Eu juro solenemente que não vou fazer nada de bom. Adivinhou quem pensou em mapas? O tema de hoje é cartografia, que de modo geral é a ciência da representação gráfica da superfície terrestre ou de áreas geográficas. Para desvendar mapas melhor do que Sherlock Holmes, você vai precisar entender um pouco mais desse mundão no qual você vive. Vamos começar falando de coordenadas geográficas. As coordenadas são formadas pelas linhas imaginárias traçadas na superfície do globo nos sentidos norte-sul e leste-oeste. Imagine uma laranja. Trace linhas horizontais na sua superfície. Essas linhas são chamadas de paralelos e elas cortam a superfície da Terra no sentido leste-oeste, formando círculos completos. O principal paralelo é a linha do Equador e ele corta a nossa laranja bem no meio. Assim, esse paralelo separa o planeta em dois hemisférios, norte e sul. Aí que aparece a famosa latitude, que nada mais é que a distância em graus de um ponto até a linha do Equador. Suas medidas começam em zero grau e vão até menos 90 graus no sul e 90 graus no norte. Vamos continuar com as linhas verticais que cortam a Terra no sentido norte-sul, os meridianos. O principal deles é o famoso meridiano de Greenwich, localizado na cidade de Londres, no Reino Unido. Escolhido em uma convenção realizada na cidade de Washington, nos Estados Unidos, no ano de 1884, ele divide o planeta em hemisférios leste e oeste. Chamamos de longitude a distância de um ponto da Terra até o meridiano de Greenwich e suas medidas vão de menos 180 graus até 180 graus. Mas o que significa esse menos aí? O menos é usado quando estamos falando das distâncias a oeste de Greenwich. Então, só para refrescar, as distâncias da longitude, que vão de menos 180 graus de oeste até 180 graus leste, tendo Greenwich como marco zero. A combinação dessas linhas imaginárias cria uma grade em volta do planeta, que ajuda a definir endereços específicos para cada lugarzinho da Terra. Isso se chama coordenadas geográficas. Está lembrado das aulas de geografia lá da quarta série? Vamos calibrar esse GPS. O negócio é que nem todo mapa é perfeito. Na verdade, nenhum deles escapa de eventuais distorções. Isso acontece porque as áreas retratadas no globo são tridimensionais. Mas ao fazer um mapa, elas precisam ser projetadas de forma bidimensional. Imaginem as distorções como a nossa laranja sendo descascada. Dependendo da forma como você cortar, um desenho feito na casca vai ter dimensões diferentes. Enquanto isso, as projeções são maneiras de representar a superfície do planeta de forma plana. Existem três principais tipos de projeções, separadas de acordo com a área de tangência. Ela é o ponto onde a projeção entra em contato com a superfície do globo e as áreas podem ser representadas muito mais próximas da realidade. Na projeção cilíndrica, a área do mundo favorecida é a linha do Equador. E o plano utilizado é um cilindro envolvendo a esfera terrestre. Isso quer dizer que quanto mais distante do Equador estiver, maior a distorção. Você sabia que os três estados do sul do Brasil somados são menores que Minas Gerais? Olha a distorção te enganando. Já na projeção cônica, a superfície terrestre aparece na forma de um cone imaginário envolvendo a esfera planetária. Os paralelos formam círculos concêntricos, ou seja, com o mesmo centro. E os meridianos são as linhas retas que se dirigem aos polos. Essa projeção é ideal para latitudes médias, Europa, Estados Unidos, blá blá blá. A projeção plana, ou azimutal, não tem um ponto de tangência fixo. Porém, o mais comum é utilizar os polos. Nessa projeção, a imagem da Terra aparece na forma de um plano tangente ao globo. Os paralelos são círculos concêntricos e os meridianos, linhas que radiam do polo. Quanto mais longe da área de tangência, maior vai ser a distorção da imagem representada nos planos. Temos também duas formas muito conhecidas de representar a superfície da Terra. As duas em projeção cilíndrica. A projeção de Mercator, criada para navegação, e foi muito utilizada pelos países europeus por ter uma configuração eurocêntrica. Já a projeção de Peters, ou Petters, é conhecida por representar as áreas de maneiras mais próximas da realidade, dando destaque para os países do Hemisfério Sul. Alô, alô, graças a Deus, olha o Brasil em primeiro plano aí. Você sabia que ele é menor que o deserto do Saara? Então imagina o tamanho do continente africano. Importante lembrar que a projeção mais utilizada hoje em dia é a de Robinson. Ela é baseada em coordenadas e não em formulações matemáticas, e foi criada para minimizar as distorções angulares e de área. Agora, vamos avançar mais uma casa e aprender a decifrar as escalas cartográficas. As escalas são proporções entre as dimensões do objeto real e sua representação no mapa. Existem dois tipos de escala. A primeira é a escala numérica, que representa as distâncias através de uma fração. O numerador dessa fração é equivalente à área retratada no mapa, enquanto o denominador é a medida da área real. O numerador costuma ser sempre 1, para indicar que equivale ao valor de 1 unidade do mapa. No esquema baixo, por exemplo, diríamos que a escala é de 1 para 50 mil. As unidades de medida são indicadas no mapa. Caso não tenha nenhuma, a regra é clara. Usamos centímetros. Já na escala gráfica, as distâncias aparecem em um esqueminha como esse. Nele, a gente já consegue ver a unidade de medida utilizada. As distâncias entre um ponto e outro da linha horizontal são as mesmas que existem na superfície real. Ou seja, ela serve como uma régua para você saber o tamanho real do que está no mapa. Vamos calcular a escala? É fácil. Vamos usar a fórmula D igual a E vezes D, onde distância real é igual a escala vezes a distância gráfica que é o tamanho do objeto no mapa. Por último, temos as escalas grandes e escalas pequenas. Como uma escala representa uma redução, aquela que tiver o maior denominador será a menor e vice-versa. Por exemplo, você prefere dividir uma pizza com duas pessoas ou com cinco pessoas? Lembra que nas escalas numéricas o denominador é igual à área real? Nas escalas grandes, essa área é menor, por isso ela pode ser melhor representada e exibir mais detalhes da superfície. Já as escalas pequenas têm maior área representada, por isso tem menos detalhes e um denominador maior. A estrada é longa, o caminho é deserto, mas não se preocupa que a gente está por perto e não vai te deixar na mão. Vem comigo que eu vou te dar orientação. Em cartografia, orientar é quando se escolhe pelo menos um dos pontos cardeais para representar a direção da área de um mapa. Sabe aquelas letrinhas sempre no cantinho do mapa? São os quatro sentidos fundamentais e seus intermediários, norte, sul, leste e oeste. Vamos ficar de olho que nem sempre os pontos cardeais vão aparecer com esse nome. Olha só, leste pode ser nascente ou oriente, enquanto o oeste pode ser poente ou ocidente. A confusão fica maior quando a gente chama o norte de boreal, lembra da aurora, ou setentrional. O sul pode ser chamado de austral, lembra do país do canguru, ou meridional. Elas são retratadas juntos do desenho da rosa dos ventos, que também encontramos em outro instrumento de orientação, a bússola. Nela, a rosa dos ventos serve como uma forma de ilustrar a volta completa do horizonte. Nesse cenário, o norte está a zero grau e cada quadrante da rosa dos ventos corresponde a 90 graus. O leste fica então a 90, o sul a 180, o oeste a 270 e novamente o norte a 360. Pronto, volta completa. Ficou tonto? Foca aqui, já estamos chegando. Outro instrumento utilizado na determinação da orientação cartográfica é o aparelho de GPS. Você sabe o que significa GPS? É a sigla para Global Positioning System, ou na versão brasileira, Sistema de Posicionamento Global. Ele faz a triangulação de uma posição fornecendo latitude e longitude. Além de ser usada em transporte, esta inteligência também é muito usada no sistema de armamentos. Tá achando que é hora de dar tchau? Calma que ainda vamos falar de fuso horário. Lembra daquela convenção em Washington que falamos lá atrás? Pois é, além de nomear o meridiano de Greenwich, foi na mesma ocasião que dividiram o mundo em 24 fusos. Como chegaram a esse número de fusos? Pegamos toda a terra e seus 360 graus e dividimos pelas horas do dia. Aí apareceu o número 24. Dessa maneira, ao separarmos os fusos com intervalos de 15 graus de longitude, teremos a terra dividida em 24 espaços iguais, cada um valendo 1 hora. E como funciona essa coisa de diferença de horário? Fácil. Greenwich é o marco inicial e equivalente a 0 grau. Assim, os países ao leste têm as horas adiantadas, enquanto os fusos situados ao oeste do meridiano têm as horas atrasadas. Sendo assim, toda vez que vamos para a direita no globo, acrescentamos as horas do fuso. Quando vamos para a esquerda, subtraímos os fusos. Você chegou ao seu destino. Agora, aposto que você vai navegar tranquilo sobre as questões de cartografia em qualquer prova. É só baixar o mapa completo na descrição do vídeo. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like e se inscreve no nosso canal para seguir de perto todos os vídeos que a gente posta por aqui. Tem alguma sugestão? Escreva nos comentários. A gente não vai deixar passar um. E se você ainda não estuda pelo Descomplica, corre que tem um link com desconto especial na descrição. Até o próximo Quer Que Desenhe?